Procurando pelo melhor produto, aqui você descobrir as melhores opções. Adquira já pelo link fornecido na descrição. Top 5. Bosch Serra Circular GKS com uma bolsa, um disco e uma guia. A Serra Circular Bosch GKS 150, com 1500 watts de potência, é ideal para diversas aplicações de corte, oferecendo alto desempenho a um preço acessível. Seu recurso contra travamento garante maior segurança, enquanto o robusto punho auxiliar proporciona estabilidade e precisão. A saída de pó eficiente mantém o ambiente de trabalho limpo, melhorando a visibilidade e evitando acidentes. As escovas de carvão são de fácil acesso, facilitando a manutenção. Leve e ergonômica, oferece conforto em uso contínuo. Acompanha um disco de serra de 24 dentes, guia paralelo e bolsa de transporte. Adquira agora a Serra Circular Bosch GKS 150 e aumente sua produtividade com segurança e eficiência. Top 4. Serra Circular Mundial A Serra Circular Mundial, com 1200 watts de potência e lâmina de 7 e 1 quarto, polegadas, 185 milímetros, atinge 5000 RPM, oferecendo potência e velocidade para cortes precisos. Equipada com guia laser, proporciona maior precisão e alinhamento. Sua base ajustável permite cortes em ângulos de 0 grau a 45 graus, enquanto a capa protetora segura segurança adicional. O interruptor de segurança evita acionamentos acidentais e a alça ergonômica emborrachada oferece conforto e controle. Ideal para profissionais que buscam eficiência e segurança. Adquira agora a Serra Circular Mundial e eleve a qualidade dos seus trabalhos com a garantia de um ano da Mundial. Top 3. Serra Circular Profissional Eusmax Pro A Serra Circular Profissional Eusmax Pro 7 e 1 quarto, polegadas, com 1500 watts de potência e alimentação elétrica com fio 110 volts, é ideal para cortes precisos e eficientes. Com velocidade de 6000 RPM e uma lâmina de 24 dentes, proporciona cortes rápidos e suaves. Pesando 4,25 kg, é robusto e fácil de manusear, ideal para uso profissional em madeira e outros materiais. O design ergonômico garante conforto durante o uso prolongado. Solucione suas necessidades de corte com precisão e rapidez. Adquira agora a Serra Circular Profissional Eusmax Pro e eleve a qualidade dos seus projetos. Top 2. Black Mais Decker Serra Circular A Serra Circular Black Mais Decker de 7 e 1 quarto, poletadas, 184,15 mm, é ideal para cortes precisos em madeiras e fibras de vidro, perfeita para montagem de móveis, telhados e peças de madeira. Com motor potente de 1500 watts e 5500 RPM, oferece desempenho superior. Possui design ergonômico, troca rápida de carvão e ajuste de profundidade, proporcionando facilidade e eficiência. Inclui uma lâmina de 18 dentes e guia de corte para cortes precisos. Aumente sua produtividade com segurança e conforto. Adquira agora a Serra Circular Black Mais Decker e transforme seus projetos com qualidade profissional. Top 1. Serra Circular Makita A Serra Circular Makita, com 1600 watts de potência, é perfeita para cortes precisos em madeira e metal. Com uma lâmina de 185 mm, atinge 5500 RPM, permitindo cortes rápidos e eficientes. Sua base ajustável possibilita cortes em ângulos de até 45 graus, com capacidade de corte de 65 mm a 90 graus e 44 mm a 45 graus. A dupla isolação garante segurança adicional ao operador, e a base é adaptável a coletores ou aspiradores de pó, mantendo o ambiente de trabalho limpo. Adquira agora a Serra Circular Makita e maximize sua eficiência com segurança e precisão. Assine nosso canal, clique no sininho para receber notificações e não deixe de conferir nossos próximos vídeos repletos de dicas e análises. Sua melhor escolha está apenas a um clique de distância.